Senhor Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, o Brasil é um país vocacionado para a produção de alimentos. Quando o assunto é agricultura e pecuária, somos protagonistas no cenário mundial e temos como um dos pilares mais firmes de nossa economia justamente os produtos da terra. Apesar da importância da terra para o desenvolvimento nacional, nosso país vem há muito tempo patinando na resolução de seus problemas fundiários. A terra, senhor presidente, é um elemento essencial para o avanço brasileiro, mas sua ocupação ainda se mostra uma questão de difícil resposta. Um dos aspectos mais perversos de nosso problema fundiário são as pessoas que ocupam um terreno há anos sem conseguir obter um título de propriedade, uma escritura pública. O vínculo dessa gente com o lugar onde vive é real, é antigo, mas carece de reconhecimento oficial, de reconhecimento do governo. Essa situação produz conflitos em torno da posse da terra. Gera insegurança jurídica para os ocupantes dos imóveis e cria obstáculos para o desenvolvimento dessas propriedades. Se no ano passado 54 pessoas foram mortas em conflitos fundiários no Brasil, esse fato por si só já seria mais do que suficiente para estimular um processo mais ágil de regularização de imóveis rurais no país. Com a posse legalmente estabelecida, tenho certeza de que esses números diminuiriam. Muitos produtores são de fato os donos da terra, mas não a possuem de direito. Quando fui governador, senhor presidente, há 20 anos atrás, eu lancei uma campanha do que estava no alcance do Estado, porque nem sempre tudo está no alcance do Estado, quando se fala de documentação de terra. Lancei uma campanha, criei um órgão de terra, o Iteron, que depois foi desativado, Instituto de Terra do Estado, de Rondônia. E aí lancei uma campanha, seja dono do que é seu, regulariza a sua propriedade, porque as pessoas, às vezes, são donas de fato, mas não são donas de direito, não têm o título da propriedade, o documento da propriedade. Eles vivem sob constante ameaça de perda de seus terrenos, e isso lhes rouba a tranquilidade, lhe tira o sossego, quando a pessoa não é dona ou não tem o título, a escritura da propriedade. Além disso, hoje um pequeno ou médio produtor rural tem imensa dificuldade de obter um empréstimo bancário, um empréstimo com juros subsidiados, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, de uma cooperativa de crédito, que tem também recursos a juros baixos, pois não pode oferecer seu imóvel como garantia, por falta de regularização. Isso o impede de fazer melhorias em sua propriedade ou adquirir implementos para ampliar sua produção. Esse quadro agora irá mudar. Esta é a boa notícia. No último dia 11 de julho, o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei de conversão número 12 de 2017, originado da medida provisória 759 de 2016, na lei número 13.465 de 2017. O texto sancionado irá legalizar a posse de milhares de imóveis rurais e urbanos no país, contribuindo para a diminuição da violência e para o aumento da nossa atividade econômica. No âmbito econômico, isso é especialmente verdadeiro para a região norte do Brasil, com destaque para Rondônia, o meu Estado. Em 2016, cerca de 90 mil propriedades no Estado não dispunham de título definitivo de escritura pública. São 90 mil unidades cuja produção poderia ser maior se estivessem regularizadas e pudessem se candidatar a um financiamento bancário. Por entender a importância dessa medida provisória, trabalhei com afinco para aperfeiçoá-la. Apresentei mais de 20 emendas à proposição, com o intuito de garantir aos donos dos imóveis o direito e a sua titularidade da forma mais rápida e menos burocrática possível, inclusive com preços mais baixos. A MP 759 diminuiu praticamente para um terço ou menos do valor que estava cobrando o preço de mercado para uma terra ocupada há 30, 40 anos, senador Dário Berg, senador Simone Tebbitt, vossa excelência, senador Armando Monteiro, senador José Medeiro, daqui Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, meu Estado natal. Estados também que são fortes no agronegócio, como é o Rio Grande do Sul, estado de vossa grandeza, presidente, senador Paim. Senador Láudio Ropes, vossa me permite? Só para você falar no Rio Grande do Sul, estão aqui nas galerias alunos da Faculdade de Direito de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, minha terra, claro, eu nasci ali em Caxias, terra do vinho, da champanha do vinho, de muita polenta, eu fui criado na base da polenta. Então eu queria dar uma salva de palma a vocês, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos também aos senadores que estão aqui. E não vou interromper o senador Waldir Raup, é um grande senador, líder do PMDB por muitos e muitos anos e uma referência aqui para o bom debate. Sejam bem-vindos gaúchos aqui no plenário do Senado Federal. Eu que não sou gaúcho, sou catarinense, mas tenho lá no Rio Grande muitos familiares, minha mãe, meu pai faleceram no Rio Grande do Sul, minha mãe faleceu ano passado com 96 anos, porque tomou vinho, né? 90, esse café amargo, quase 100 anos, 96 anos, tenho irmã, uma irmã que mora em Porto Alegre, tenho outros que moram em Capão da Canoa, em Torres, Rio Grande do Sul, tenho o parei, essa Raup deve ter muito espalhado por a geração Raup pelo Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, tão logo a Lei nº 13.465, de 2017, foi publicada, eu e a deputada federal Marinha Raup nos empenhamos em garantir recursos aos produtores de Rondônia, até que seus imóveis sejam regularizados dentro desse novo marco legal. Não conseguimos prorrogar o prazo para apresentação, perdão, nós conseguimos, por duas vezes consecutivas, prorrogar o prazo para apresentação da certificação de cadastro do imóvel rural, CCIR, ao Banco do Brasil, documento necessário para obter linha de crédito por meio do Pronaf, do Pronaf Rural. A apresentação do CCIR deveria ser feita até o dia 31 de julho deste ano, mas após nosso contato com a diretoria do Banco do Brasil, os bancos, os agricultores de Rondônia terão até o dia 31 de julho de 2018. Então, prorrogou por mais um ano, até julho do ano que vem, para apresentar essa documentação. Até lá vai dar tempo da regularização fundiária do cadastramento da escritura pública. Assim, eles manterão acesso a uma importante fonte de financiamento, enquanto legalizam a situação de suas propriedades. Nesse trabalho, nosso trabalho agora é buscar apoio nas esferas estadual e federal, de modo acelerar a emissão de títulos de imóveis rurais em Rondônia. Nesse sentido, pretendemos em breve contatar o governador do nosso Estado, Confúcio Moura, bem como representante do INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Programa Terra Legal, que juntamente com a EMATER, a Secretaria de Estado da Agricultura e outros órgãos, de modo a organizar um mutirão com essa finalidade de regularizar as terras de Rondônia. Outro impacto positivo da nova lei se fará sentir no espaço urbano, pois ela facilita a regularização fundiária nas cidades. A norma sancionada abre a possibilidade de regularização de núcleos urbanos não formalizados, mas que tenham sido efetivamente consolidados até 22 de dezembro de 2016, que é, sem dúvida nenhuma, praticamente 100%. A formalização desses núcleos irá, sem dúvida alguma, aquecer o mercado imobiliário e o de construção civil, pois os proprietários dos imóveis não só poderão vendê-los com maior facilidade, mas também poderão obter empréstimos, oferecendo seus imóveis como garantia para implantar melhorias em seus lares e em suas residências. Senhoras e senhores senadores, como se pode ver, essa nova lei trará inúmeros benefícios para milhões de brasileiros. Ela é o início de um novo capítulo na história fundiária do nosso país, em especial no meu estado, no estado de Rondônia. Um capítulo com mais justiça, paz, desenvolvimento para a nossa gente e a nossa terra. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.